E aí galera, tudo bem? Queridezas, vou trazer para vocês mais algumas possibilidades de fazer uma super introdução e começar muito bem a tua dissertação. Lembrando, aula passada te mostrei aquele modelo que abre com a tese, com a opinião e aí pode até mencionar os argumentos que serão desenvolvidos na sequência. Agora eu vou te mostrar aquela que é um pouco mais densa, um pouco mais elaborada. Lembrando que nós temos exemplos de redação, ENEM, nota 1000 de redações que conquistaram a nota máxima, que usam tanto estes modelos que eu vou te apresentar nesta aula, como outro modelo mostrado anteriormente. Beleza? Que fique bem claro, a ideia e a minha sugestão é, segue comigo, acompanhe as minhas possibilidades. Vou te dar exemplos, vou te dar até algumas técnicas para elaborar dois ou três desses modelos. E mais do que isso, vou te dar a super dica desde já. Tenta desenvolver variados modelos de introdução. Por quê? Para que quando chegue na hora da prova, você está nervoso, você tem que ver como é que recebes esse tema, que você vai buscar as ligações, as ideias. Enfim, esteja pronto para articular variadas introduções, bem como desenvolver os argumentos de várias formas para que você tenha recursos. Você vai chegar muito mais seguro na prova. Vamos lá comigo? Como é que é essa tal introdução agora? É o seguinte, também temos uma fórmula. Você vai ter o contexto, ou melhor, a contextualização do quê? Da temática. Ao invés de começar com a opinião, primeiro você traz o contexto, o tema, para o palco da discussão. E aí existem várias formas para fazer essa contextualização. relação, tudo bem? Contextualiza o tema. Sempre conectando, observa, sempre com conexão, sempre com os conectores. Vamos ter aula só sobre conexão. Você vai, inclusive, observar uma tabelinha de conectivos e o que ele estabelece ali, qual é o tipo de relação, aplica, usa bem legal, tá? E por fim, olha a terceira e última sentença. teremos a tese. Então, assim, diferente do que nós havíamos conversado antes, sobre tópico fresal, que eu dizia que a maioria das vezes ele aparecia por primeiro, lá na declaração inicial, neste modelo de introdução, ele será a conclusão da ideia. Ele será a última oração a aparecer. lembrando sempre, para toda e qualquer introdução, o corretor vai procurar ali a tua tese acerca do tema. Então, tem menção à ideia central da temática, a palavra-chave, e tem que aparecer a tua opinião sobre isso. Tudo bem? Vamos trabalhar com contextualização. Belezinha? Como é que você pode contextualizar? de variadas formas. Você pode trazer uma referência histórica. Ah, esse problema não é atual, eu lembro que ele tem origem. Aí você vai lá no fato que tal temática te remeteu. Lembrando sempre, vamos pegar esses três temas que nós estamos juntos desenvolvendo aí nas aulas. Trabalhei com a questão do desenvolvimento sustentável, sistema prisional brasileiro. Tudo bem? Ah, vamos pensar então assim, no sistema prisional. Esse é um problema recente? Não. A punição, um homem, dentro de uma sociedade, estabelecer punições e penitências de acordo com códigos de leis, é recente? Não. Ah, você quer então retomar, você lembrou de um fato histórico mundial, de um fato histórico relativo ao Brasil? Pode colocar, pode abrir as primeiras linhas. Ah, mas eu não sei depois como voltar. Calma lá. Nesta aula a gente vai ter exatamente um passo a passo para você inserir a nossa queridíssima e muito usual referência histórica. Da mesma forma, você pode trabalhar com uma referência cultural. Beleza? Você lembrou de um livro, de um filme, lembrou de um quadro, obra de arte, por que não? Você pode e deve trazer. Lembra sempre, o Enem quer que você mostre um repertório sociocultural variado. Você pode trazer um fato midiático, certo? Aí os alunos sempre me perguntam, mas Josi, se eu não lembrar exatamente o nome do jornal, o nome do site, Fale que a mídia, a mídia trouxe recentemente um fato muito divulgado, comentado, analisado, tudo bem? Que repercutiu na mídia. Então quer dizer, você pode usar a própria palavra mídia, trabalhar aí com um termo genérico um pouco mais abrangente. Se recordar qual a fonte, melhor ainda. Você pode trabalhar com uma citação. Olha só, você pode abrir com uma fala. Lembrando sempre, falar essa que tem que ter relação com o tema e com a tua tese. Beleza? Você pode trazer dados. Tem um exemplo para te mostrar que trouxe dados. Aí você deve estar pensando, mas Josi, eu vou decorar esses dados? Não vou lembrar na prova. A gente já viu, você já foi lá na nossa aula sobre o bom uso da coletânea e os tais dados podem, de repente, ser ali dados, literalmente, para não ficar o trocadilho, vamos lá, podem ser já entregues pela própria banca. Tudo bem? Pode estar no meio dessa coletânea. Se você tirar tais dados, lembrando sempre, costura com o teu texto, faz a tua interpretação dos dados, sem problema. Pode começar com uma comparação. Uma comparação cultural, como é no Brasil, como é em outra região, em outra cultura. Pode trabalhar com uma definição. É, você pode até usar de um recurso linguístico. Ah, quer falar sobre intolerância. O que seria intolerância? Defina a palavra intolerância. Ou, de repente, vamos trazer outros temas para você já ir treinando? Não só falar de Enem passado? Você já tem três. Lembra deles? Vou pensar em mais outro. A inclusão da pessoa com deficiência. E aí, de repente, você pensa na própria palavra deficiência. Será que o nosso dicionário da língua portuguesa trata bem esse termo? Ah, professora, é difícil fazer texto assim porque eu vou ficar repetindo deficiente. Fui buscar no dicionário e os termos são pejorativos? Opa, isso cabe aqui até para uma referência, uma contextualização, abertura de parágrafo. Por que não? A introdução pode ter ainda? Olha que polêmico. Perguntas. Pode sim. Desde que tais perguntas sejam respondidas posteriormente. É como se cada interrogação lançasse a ideia que você vai desenvolver depois. Tudo bem? Tudo certo? Então, agora eu vou te mostrar alguns exemplos e te dar alguns macetes para você construir bons tipos de contextualização. Logo, excelentes introduções. Bora lá? Galerinha, lembrando, hora dos exemplos. Contexto mais tema mais tese. Contexto mais tema mais tese. A ideia é te mostrar variadas formas de contextualizar. Segue comigo. Primeira delas. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Pois bem, o exercício é o seguinte. Contexto mais tema mais tese. Qual foi a forma de contextualização aqui? Hã? Eu ouvi dados? Exatamente. O que fez ali o candidato? Ele usou dos dados da própria coletânea. Não lembra? Por essa aula, a gente já falou sobre fazer bom uso da coletânea. Usar bem diferente de copiar. E aí ele foi lá e contextualizou, trouxe para o contexto de discussão através de tais dados. Contexto, tema, refletiu um pouquinho sobre o tema, apresentou aí. O tema, lembra que não é só trazer o dado, é para refletir sobre. E o fruto dessa reflexão, ou essa reflexão, será o quê? Conectivo nesse âmbito. E aí vai aparecer a tese. Contexto mais tema mais tese. Pode ser uma possibilidade? Pode ser. Mais um recurso. Vamos conhecer aí outra forma de contextualização? De novo, vai pensando aí em casa. Qual foi o tipo de contextualização utilizada? Leitura. De acordo com Albert Camus, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preconceitos éticos e morais, mas também constitucionais, estabelecidos pela carta magna do país. Dessa forma, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, seja a partir de reflexo histórico, seja pelo descumprimento de cláusulas pétreas. Pois bem, como texto tema e tese, qual foi a forma de contextualização? Ele trouxe aí, de forma indireta, uma citação, uma fala de um escritor. Pô, lembra que eu falei? Você pode começar com tal situação, pode sim. Não sabe como citar, não consegue, não sabe quando que é direta, quando que é indireta? Olha lá, de acordo com, e aí falou o nome dele, se fosse direta deveria vir com aspas, mas não, fez uma paráfra e se falou com as próprias palavras. Ponto, nesse sentido, sempre estabelecendo a conexão, expande a ideia e aí conclui com a tese que vai ser defendida ao longo do texto. Vamos aos exemplos, não para não, várias formas, mas antes, te perguntei se você sabia, se não souber ou se souber, veja mais possibilidades. Ah, Josi, gosto de começar com citação, porque eu até aprendi algumas, inclusive no nosso curso, existem algumas citações que são boas, desde que você saiba usar e saiba como mencionar. Algumas possibilidades, de acordo, segundo, conforme, tudo bem? E aí você vai dizer o quê? Vai dizer quem é o autor da citação. E é interessante que você apresente esse autor com uma palavrinha, de acordo com o escritor, viu o que ele tinha colocado? Com o filósofo, com o sociólogo, com o pensador, com o político, caracteriza o autor, para dar o quê? Para dar aí relevância ainda maior à tua citação, beleza? Aí você vai citar. A minha ideia sempre é que você cite com as suas palavras, para se não comprometer, caso não lembre fielmente cada termo que o autor falou, beleza? Ponto. Nesse sentido, nesse escopo, nesse viés, nessa vertente e outro elemento que ligue, você vai falar do tema, mostrar por que é que você selecionou aquela citação, porque ela tem relação com a temática. Nesse sentido, percebe-se que aí você vai trazer a temática, vai trazer o problema. Ponto. Dessa forma, desse modo, logo, portanto, ou qualquer outro conector conclusivo, e você vai inserir a sua tese. Tá aí uma receitinha, para quem gosta de começar com citação, mas ainda não sabe muito bem ou quer aprimorar essa técnica. Seguimos? Pois bem, mais um exemplo. A vitória do capitalismo na Guerra Fria gerou muitas consequências para o mundo, sendo uma delas a competição desenfreada das multinacionais por novos mercados. Um dos principais alvos desse cenário são as crianças, indivíduos facilmente manipuláveis devido a sua pequena capacidade de julgamento crítico. Sua inocência é, dessa forma, cruelmente convertida em lucro, fato que não deve ser permitido nem tolerado. Pois bem, contexto, tema e tese. Qual foi a forma de contextualizar? O candidato de Enem espaçados, de um texto ou nota mil, ele foi lá e voltou na história. Pegou um fato histórico e trouxe para contextualizar a temática. Beleza? Trouxe tal fato. Ponto. Um dos principais alvos, não adianta trazer sem relacionar. O que que fez? Trabalhou aí com razões pelas quais ele trouxe. E aí vai, claro, trazer para o tema. Contexto, mais tema. Trouxe a criança como alvo. Tá lembrando? Isso aí é de Enem, edição do Enem, que falava da publicidade infantil em questão no Brasil. Para finalizar, terceira e última sentença. Ponto. Sua inocência é, dessa forma, tem conector, foi deslocado, trouxe as vírgulas. E aí vai apresentar a tese a ser defendida ao longo do texto. Hum, Josi, eu adoro começar com história. Será que tem alguns exemplos também para a gente? Assim como terá de citação, terá de momentos históricos relacionados a eixos temáticos? Teremos. Teremos e você vai lá. Só que antes, desde já, te preparo. Algumas formas de você inserir uma contextualização histórica. Possibilidades. Olha só. Você pode começar dizendo a ou o, a questão da intolerância religiosa no Brasil, o problema do racismo. Tudo bem? Insira o termo. Não é, se houver usado o problema antes, não usa o problema depois. Diga questão, diga algo, enfim, para não repetir. Mas, supondo que você começou com a intolerância religiosa no Brasil, não é um problema atual. E aí você vai lá. Como já se observava, e você vai trazer. Ah, vai trazer o momento da nossa colonização, quando houve a aculturação do indígena. Pode ser. Tudo bem? Então, você primeiro começa com algo dizendo que não é atual e traz a alusão histórica. Ponto. Ao analisá-lo, vê-se que ainda está presente. Ponto. Dessa forma, ou qualquer outro conector conclusivo, logo, portanto, assim, você vai inserir a sua opinião sobre. Dessa forma, é necessário, urge uma discussão, resolução dessa problemática social. Por exemplo, você insere a ideia central que vai ser defendida ao longo do texto. Beleza? Tem alguma outra forma de fazer a alusão histórica? Tem sim. Você pode começar com a questão da odô, a questão da intolerância religiosa no Brasil. Tem origem na... E aí, você pode trazer a alusão histórica. Inclusive, a mesma que a gente falou, no período da colonização. Beleza? Começou pela história. Voltou atualmente, ou na contemporaneidade, ou no presente. Faz essa ligação. Foi para o passado, volta para o presente. Observa-se que, traz aí um caracterizador. Traz aí o que... Quão grave é esse problema. Tudo bem? A gente vai começar a trabalhar lá nas próximas aulas, lá próximo ao fim, com alguns caracterizadores adjetivos, nos quais você já começa a emitir a sua opinião. Ok? É assim. Um outro... Ou um outro conector conclusivo. Desse modo, dessa forma, logo, portanto. Insere a tese. Mesma linha de raciocínio. Porém, aqui, você começava falando do contemporâneo e ia para o passado mostrar a causa. E aqui, você já começava com o passado relacionado à causa e fazer o contraponto no presente. É legal começar com uma alusão histórica? É legal. Mais legal ainda, se você for lá, nos três temas que a gente já falou, e produzir diferentes formas de contexto. Conto com o teu exercício. Um beijo e até a próxima aula.